Oi! Concluímos o nosso março asiático. Será que eu consegui cumprir a meta de visitar os diferentes subcontinentes asiáticos? Quais foram as impressões que cada livro me trouxe? Descubra comigo a seguir! Primeiramente, eu fui para o Japão. Em querida Konbini, conheci Keiko Furukura, que estava trabalhando satisfeita na sua loja de conveniência. Lembro que na primeira vez em que eu lia a sinopse, que dizia que Keiko tinha 36 anos, ainda trabalhava num trabalho temporário e que não havia se casado, eu tive a impressão de que ela seria uma protagonista forte, rebelde, que não vivia de acordo com as regras, mas que batia de frente com elas. Mas, ao ler a história, descobri que não era bem isso. Ela apenas leva a vida do jeito dela. Desde criança, percebe-se que ela está deslocada da sociedade, com um comportamento diferente do esperado pelos outros. Nesse ponto da narrativa, ela se depara com alguns problemas. E ela acaba resolvendo essas situações de uma maneira um tanto peculiar, que, no entanto, demonstra que ela tem uma visão muito prática, bastante lógica, mas que não é muito aceito socialmente. Isso acaba levando a conflitos com outros personagens, e por isso ela opta por isolar-se. No momento em que Keiko começa a trabalhar na conveni, é como se ela se encontrasse. Como se, de repente, aquele mundo incoerente, sem regras claras na qual ela estava inserida, começasse a fazer sentido. Ela consegue perceber claramente como é o funcionamento da loja, onde tudo é muito prático, muito lógico, e ela aprende o que fazer em cada situação possível. O mundo passa a fazer sentido para ela. Uma das coisas que me chamou bastante atenção ao longo da narrativa foi o desrespeito das outras pessoas em relação às escolhas de Keiko, o que é uma espécie de violência, verbal, mas ainda assim uma violência. Eles impõem a ela o seu modo de viver, as suas expectativas. Mas Keiko, a princípio, não se importa com nada disso. Será que, às vezes, nós também não impomos aos outros o nosso ponto de vista desrespeitando as escolhas das outras pessoas? A autora, Sayaka Murata, faz críticas a certos padrões presentes na sociedade. Ela foi muito feliz em não apontar algo fechado, definitivo, como a causa do comportamento de Keiko ou o que nós devemos considerar como normalidade. Assim, o leitor pode se aprofundar em diferentes aspectos, seja pela questão psicológica de diversos personagens, pelas relações de trabalho, familiares, da imposição da sociedade e até filosófica, se assim desejar. Do Japão, fui para a Malásia, para a cidade de Penang, local onde se passa a história de Blackwater Sister. É lá que vivem os parentes de Jessamyn. Ela e seus pais, que estavam nos Estados Unidos, voltaram para a Malásia para tentar recomeçar a vida. Essa expressão é engraçada, recomeçar a vida, sendo que Jess ouvia a voz da sua falecida avó na cabeça. Na Malásia, ela tem contato com todo o mundo que deixou quando criança, parentes desconhecidos, principalmente do lado da sua mãe. A moralidade rígida e crenças que não deveriam fazer sentido para a sua mente racional, educada nas melhores escolas americanas. Mas logo ela percebe que deuses e fantasmas existem e interferem na vida real das pessoas. É nesse meio que sua avó está, ou estava, inserida. E agora Jess se vê como uma improvável médium. Algo presente no livro é a relação que Jess tem com outra mulher, uma indiana. A homoafetividade não é tolerada na família. E somado a isso, ainda há a intolerância contra indianos. Não se sabe qual desses preconceitos é o pior. Mas o que mais pesa nessa relação é o fato das duas estarem distantes. Se uma relação à distância já é complicada, isso piora quando Jess esconde da sua parceira os seus problemas familiares. O que eu mais gostei na história foi a cultura, onde tanto espíritos quanto os diversos deuses fazem parte do cotidiano das pessoas. Blackwater's Sister, por exemplo, é uma divindade local de um bairro de Penang. Quantas mais não devem existir no país inteiro? Outro ponto forte do livro são as reviravoltas. Os personagens são humanos. E por vezes aqueles que imaginamos serem vilões têm os seus motivos. E aqueles que parecem bons também escondem algo. Também gostei da protagonista, de como no fim do livro, ela toma para si a responsabilidade de corrigir tanto os problemas externos quanto os pessoais. No fim, foi uma ótima leitura, com toques irônicos característicos da autora Zen Cho. Saindo da Malásia, fui para a Índia. Cenário do livro O Tigre Branco. Nessa narrativa, acompanhamos Bauran escrevendo uma série de cartas para o primeiro-ministro chinês, nas quais ele empenha-se em descrever lições de empreendedorismo. Em seus relatos, acompanhamos da sua trajetória desde a infância e como ele fez para deixar a Índia sombria e chegar à Índia da luz. Seu pai fazia questão que ele estudasse e se tornasse um homem. Ainda na escola, na visita de um inspetor, ele demonstrou ser muito mais inteligente que os demais alunos. E por isso foi chamado de Tigre Branco, do qual só nasce um a cada geração. Ele também ganhou uma bolsa de estudos, mas não pôde usufruir dela, pois sua avó Kusum o mandou trabalhar em uma casa de chá para poder pagar o dote de uma das mulheres da família. Bauran Hauwai é de uma casta de doceiros. Por isso ele trabalhava em uma casa de chá. E durante o seu período de trabalho, ele aproveitava para escutar as conversas dos clientes. Foi dessa forma que se deu boa parte da sua educação, sempre ouvindo as conversas de outras pessoas. A partir de uma dessas conversas, ele ambicionou tornar-se um motorista para poder ter mais dinheiro. Convivendo com uma família rica, sua ambição só aumentou. No livro, há boas descrições dos locais. Eu confesso que no início demorei um pouquinho para engrenar a leitura. Uma vez que, ao começar as cartas para o ministro chinês, fiquei com a impressão que ele estava enrolando um pouco. Mas, quando ele começa a descrever um pouco mais a sua aldeia, local onde ele nasceu, eu comecei a ficar um pouco mais atraída pela narrativa. Mas, ainda assim, algumas das descrições, para mim, eram um tanto óbvias. Como, por exemplo, a questão da poluição no Ganges. Sendo uma gata, eu jamais entraria naquela água, imagina. Só de pensar nisso, já arrepio os meus pelos. No entanto, é curioso, né, como faz esse contraponto em relação aos turistas que vão lá em busca da iluminação. E, ok, né, se quiser entrar nas águas poluídas, boa sorte. Enfim, essas críticas me pareceram um pouquinho óbvias. Mas, a partir do momento que ele começou a descrever um pouco mais as suas relações familiares, a questão da cultura, as castas, e começou a fazer mais críticas em relação à religião e políticas locais, aí a história começou a fluir mais para mim. Eu achei que alguns personagens do livro foram realmente detestáveis. Mas, para mim, o que eu mais gostei da história foi conhecer melhor as diferenças dentro da própria Índia. Como, por exemplo, essa distinção entre duas Índias, a Índia Sombria, que é mais próxima ao norte, e a Índia da Luz, que é mais próxima da costa, na região oceânica, que é a região mais rica. Depois de ler o livro, eu assisti ao filme da Netflix, mas preferi o livro. Acho que o filme focou muito na ascensão do protagonista, e também suavizou tanto traços de alguns personagens, quanto aliviou ou mesmo ignorou as críticas trazidas no texto original. Por fim, em Fima, fui a Jerusalém acompanhar alguns dias da vida deste protagonista. Com 50 anos, ele tinha um futuro promissor, até o seu ano de desbunde, onde perdeu a cabeça com uma série de mulheres. Antes, ele podia envolver-se com discussões de alto nível na academia e escrever os mais inspirados poemas. Hoje, possui um emprego simplório em uma clínica ginecológica e discute política com todos, até com o rádio. Ele possui em sua cabeça uma solução para a guerra contra os palestinos, que se arrasta por décadas. Antes do livro, assisti a uma entrevista do autor Amos Oz para o Roda Viva, e fiquei com a imagem dele ao longo da leitura. Achei difícil dissociar o personagem do autor. Perguntado se ele colocava críticas políticas nos seus livros, o autor disse que não, para isso escrevo artigos para os jornais. É exatamente isso que Fima também faz. A história é meio deprimente, no sentido de que alguém que podia usar a sua grande capacidade para destacar-se na sociedade, acaba dependendo de uma rede de amigos para as coisas mais simples. Limpar o apartamento, ter comida, dinheiro para o táxi e até mesmo favores sexuais. Por vezes, simpatizei com o protagonista, mas, em outros momentos, me deu uma repulsa dele e de suas atitudes. A história segue o dia a dia de Fima, sem nenhum gancho que fizesse prender e querer ler o próximo capítulo. Nesse sentido, a descrição é bem linear. Por exemplo, em um dado momento, Fima se pergunta o que uma pessoa imaginária, morando no mesmo apartamento, pensaria a respeito do que ele estava fazendo hoje. Esse personagem fictício foi lembrado diversas outras vezes na história. Por mais importância que Fima dê a si mesmo, ele ainda é apenas um funcionário em uma clínica. E levando isso em consideração, eu achei bastante interessante ver o relato de alguém simples sobre o cotidiano de um país em guerra. Uma guerra onde, ao que parece, cada pessoa tem um modo diferente para resolver. Ufa! Voltei para casa, trazendo comigo um monte de informações novas. Gostei de ter viajado por diferentes locais, conhecido diferentes culturas. Essa é parte da magia da literatura. E, especialmente para mim, consegui entender um pouco melhor como vocês humanos pensam. Assim encerro a minha primeira edição do Março Asiático. Aguardo vocês nas próximas edições e nos próximos vídeos aqui do canal. Até! Tchau! Tchau!